Agora, em 14 de junho, foi baixada uma instrução normativa da SENARC, junto com a SAGE e o Ministério do Desenvolvimento, nos orientando sobre as novas formas de coleta de dados. As atualizações e inclusões para o Cadastro Único hoje estão seguindo da seguinte forma. Quando a pessoa vier, tem que estar com o documento de identificação com foto. Hoje, a gente não consegue mais estar fazendo as atualizações por telefone, nem por meio virtual, somente presencial. E a outra questão é sobre os cadastros unipessoal, que é aquele cadastro que só está aquela pessoa na família. Não tem filhos, não mora com pai, não mora com cônjuge nenhum. Bom, e por que foi feita essa atualização? Teve muito, uma incidência muito alta de cadastros unipessoal devido à pandemia, que muita gente tentou facilitar benefícios, e confundia muito o auxílio emergencial com o auxílio Brasil. Então, aí o governo entendeu que houve uma má fé das pessoas, e veio essas instruções normativas para a gente estar fazendo agora. Bom, é importante a gente destacar que vai haver visitas nesses perfis unilaterais. Isso, quando é unipessoal, será visita domiciliar. Terá que a gente, a equipe aqui do CRAS, eu, Ana Cláudia, Valdiva, vai estar indo pessoalmente na casa da pessoa. É importante as pessoas que nos assistem, que tenha, que faz, tenha o cadastro único, estar procurando aqui para fazer essa atualização, como vai funcionar? E isso pode estar vindo aqui para estar fazendo a atualização, lembrando de trazer os documentos pessoais, originais, documento com foto, pode ser CNH, carteira de trabalho, reservista, qualquer documento com foto, comprovante de residência. No caso do unipessoal, tem mais essa novidade. Precisa ser no nome da pessoa o documento de declaração de residência. Se a pessoa não tiver, mora de aluguel, o dono da casa não permite trocar o nome, então faça uma declaração de residência e traga para a gente. E por outras a gente destacar que essa nova forma de atualização e de inclusão também dentro do cadastro único, visa aí uma política de tentar diminuir, a gente pode usar o nome de fraudes dentro do sistema. Isso, isso. Tanto que se a pessoa se negar a não atualizar o cadastro, não colocar a veracidade, temos dentro da portaria 810 do Ministério da Cidadania, temos que nos respalda a excluir o cadastro da pessoa. Então, vamos tentar manter o máximo de veracidade nas informações prestadas aqui no posto de atendimento, para que não ocorra isso de perder o benefício, até mesmo de perder o cadastro único. É importante a gente destacar o horário de atendimento aqui no Craje Alto Gás. Isso, os atendimentos são de terça a sexta-feira, a partir das 8h, com intervalo do horário de almoço até as 4h20. Tchau, tchau, tchau.